Abertura 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 Amém. 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 Viver sucesso Em amigos ao seu lado Tem prova de evidência Mas de algo deve levar Mas de algo deve levar Que é coisa que acontece Os amigos chamam embora E quem machia te virava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai ter que se abrir Eu vou vencer Nem que o mundo se levante ou não está Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus prontos ninguém gostou Quem é aqui no dia Eu vou vencer 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 A graça de Deus, a unção de Deus é inegociada, com Jesus nunca em mal ganha, não é bom? Eu vou me levantar, e abrir a minha porta, e esperar o meu amor, o que é que Jesus quer de você, é que você, vou convidá-lo, pra entrar em minha casa. Isso é tudo que precisa, isso é tudo que mais queres, vou desesperar, pra ter sua prece, pois é isso, foi bem claro quando disse a senhora, risca o meu nome, isso é a tua prece. Entre minha casa, trece-o comigo aba, sua presença sempre foi meu prazer, Fique aberto para a salvação e aleluia A dor da janela que essa noite fica pra ele Fique-se a mostrar que a graça E tem que querer aberto para a salvação e aleluia Abre Deus A presença sempre foi me abrocer Fique-se a mostrar que a graça chegou Minha casa é seu lugar Só que a minha fé é de novo A presença é a mão e a dor de balne Entre minha casa Jesus leva na minha casa Será que Jesus pode entrar na sua casa hoje? Na sala da dispensa, naquele quarto Naquele escudo Será que Jesus pode entrar na tua casa? Se quiser ter a vida e a séria Labando e a saída É meu lugar É seu lugar Só dá pedacete aí, pedacete aí Porque se não tiver a fé que vai embora Abra a porta e a porta Amém 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 Quem sobeu é um pisteiro Já fui jogado pros heróis Para se devorar Mas a boca deles O meu Deus Não vai fechar a boca de muita gente Aqui no Recife Ei! Olha bem pra minha cara Ainda dá um conselho pra você Vá cuidar da tua mulher Vá cuidar do teu marido Vá cuidar da tua filha Vá cuidar do teu filho Vá cuidar da devida dos outros Vá cuidar da tua casa Más Deus me azulou Nunca aquela filha Que escreve ao Cenário Eu acho que vai estar em jealous Está todo mundo bem Disseram que eu tinha ouvido Mas estou aqui Mas tenho valido a tortura Mas só breve Eu sou breve Eu sou breve Gire quase morto Mas que a mão de Deus Chegou pra me atingir Eu sou breve Eu sou breve Eu sou breve Viva de gigantes Até a frente Mas eu não Eu sou breve Eu sou breve Eu sou breve Eu sou breve Gire quase morto Mas só breve Eu sou breve Eu sou breve Eu sou breve Eu sou breve Viva de gigantes Até a frente Eu sou breve 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 Ele é médico, hoje o médico está aqui para operar o problema da sua vida. Porque é só ele que pode fazer reláquios. A dor de procurar uma saída é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta. O quê? Uma dor de procurar uma adoração. Se clamar no que é sã não restante a dor de esperança. De espera de ver a vida destruída. Chegar ao fim de tudo concluir o quê? E concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí, cante comigo, vai Mas ele vem E vem pra decidir Se o teu lugar Se o teu lugar Pois ele vem Jesus tem poder Jesus tem poder Vamos mudar a história da tua casa, da tua vida Pois ele vem O seu nome é Jesus Cristo O seu nome é Jesus Cristo Se foi mulher Quem apareceu Ele foi uma mulher Com o lugar do amor A minha vida não conhecia A minha vida não conhecia A minha vida não conhecia Se foi mulher Veja quem morou Porque ele é a vida E a expressão Quando ele se machucou Se o teu lugar Ele se apreendeu E a expressão Por quê? Ele vai além Quando ele se machucou Ele vai além E a expressão Ele vai além Ele vai além E a expressão Ele vai além Ele é mal, não, 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 ele ainda tem a solução Ele é mal, não, 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 ele ainda tem a solução Só na glória que tem glória, 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 glória Número 4, coloca sequência para o milagro de gentileza, número 4, na hora da sequência, por favor Eu vim pra acreditar que essa noite que você vai morar na casa do rei, você vai se vestir no rei, você vai andar ao lado do rei, o rei tem o negócio sobre você, o rei chamou você, quem sabe dessa batalha você diz que estava perdida, ia jogar a tua, 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 ia jogar a tua. Eu não lhe pego, cadê o povo que me adora? Ah, meu Deus, ei, mas Jesus está aqui, lembrei-me da aliança, que a sombra da sua vez, disse a enfiar a sua casa enquanto eu existi. Existe um homem que chegou na ave, ele havia vindo a manhã, não era uma terra de tristeza de novo, aonde eu perco na maldade, a miséria era linda pra mim. Não dá para o sonho lá não, eu cheguei É uma terra, gente, sonho Lugar de paz Davi pergunta cima Cima Sua imagem desse chão, né? Por favor, desliga a lua no seu nome Escute Ei Se chama nesse Onde é que faz ele? Mas forem não pode ser Por que que não manda? Ele é achado de seus peixes Não consegue Se avastar, Senhor Você manda chamar Nesse momento Para que eu que você acerta Aonde? Diga para minha filhosa Diga que o rei Que o rei manda chamar O rei está ligando para você Para tua casa Por que eu quero ser Pelo amor Pelo amor Pelo amor Diga aí Os sonhos que você Aquilo é que acontece do altar, viu? Se você quer em casa do altar Tem coisa errada Por que um lado Não tem coisa errada Não tem coisa errada Não tem coisa errada Errada O rei da glória Kelly, da glória Kelly, da glória Kelly, oh meu Deus Esse negócio de ficar comigo em minha parede, abarca-diz, tudo aquilo que era seu, fodeu O rei da glória, a glória, o rei da glória, o rei da glória Kelly, ah sim é ex- cowardice, alessi que é sua escopera E a glória Kelly, que é sua escopera, Ken 획, mas do rei da glória, é minha棒 Você vai morar na casa Você vai ser vestido É minha sonha Vamos pedir a sua vida Cala sempre para a minha terra Oh Jesus Entra na causa Entra na causa O rei dada щama O rei dadaителiano O rei dada picturediano O rei dadaelltiano Samba Ah, Jesus é lindo, Jesus é lindo Meu amigo mostrou Joel lá Através dessa canção Meu amigo não vai dizer, Deus não me esqueceu E você falou aqui, o bispo já se parou, olha só Já tive alma ferida por quem me abraçou Já fui vendido e traído pelos meus irmãos Já fui lançado na cisterna E no Egito fui parar Eu não me esqueceu, quando me deixaram pelo chão caído Quando anunciaram que eu tinha morrido Quando cogitaram que o calor Seria meu fim, Deus não me abandonou Mesmo quando o mundo inteiro me esqueceu Ainda estou vivo Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Eu vim, me cheio e corte Ele cuidou Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Ainda estou vivo Ainda estou vivo Porque Deus não me esqueceu 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 Pra quem sabia voltar ainda a sorrir Olha eu, juntando os pedaços da minha vida No canto pra achar uma saída Mas não saiu da presença de quem pode me ajudar Sai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi igual Que só restou a minha esperança nesse Deus Que tudo vem Sai tudo bem Foi o mesmo que falou a sua vida E assim também preserva a minha vida E interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem A minha boca negra Vai tudo bem Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem A minha boca negra Vai tudo bem E que não chiança é perfeito Eu adoro o meu Deus Minha vitória é nova Meu não chiança é perfeito Eu adoro o meu Deus Minha vitória é nova notre Quê O que é que é que é que é? E aí, você vai cantar a peça. Calma, tudo pode voltar para o lugar, eles vão te pescar. Calma a missão, vai dar certo. Deus vai mudar sua história. Deus vai mudar a história dessa igreja. Calma, a vida do livro se despega, por isso, eu te digo que temos de cabeça. Por quê? E aí? Depois eu venho a supor, a mudar qualquer. Calma, a parte do processo é calma, tá perto do sucesso, tem a calma. Deus tem as mãos, a força e o poder. Eu te passo a deseja. Eu te digo que calma. Não vale o gasto de paz e duas horas, pra tudo desconder a sua honra. Se tu quem escolhe o que você vai se ver, o que você diminui o que quer... Calma. Faz parte do processo, tem a calma Tá perto do sucesso, tem a calma Deus tem as mãos a força e o poder Pra te fazer vencer Eu vivo em calma Não vá jogar a sua vida fora Pra tudo que esteja dentro de sua obra Você é quem escolhe o que vai ser Você nunca se conhece Você nunca se conhece Come on Come on Come on Come on Come on Eu saio de São Paulo para dizer que eu não sei o que vai passar Tenho uma palavra Não desvai Eu vivo na turma de Deus Aonde eu achei que não tinha mais jeito Aonde eu falei comigo assim, Deus chegou no fim de tudo Nesses dias deram-se A minha esposa acabou de eu mandar essa foto De uma criança que disseram que tinha 30% de vida Pega a alma Mas o ter esse bem me dou a minha A minha disciplina não consegue explicar A minha disciplina não consegue explicar A minha disciplina não consegue explicar Vocês não sabem não vou mandar ele O médico olhou e disse assim, parece que a senhor nunca teve nada Mas eu não vou dizer, meu irmão, que eu me desisterei Mas eu vim aqui naquela maca, com aquele chão, com toda a alegada Eu disse, Deus, e agora? Falou ali, você vai cantar para nós Meu irmão, eu disse, eu estou aqui, daqui eu não saio Mas eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer Eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer Eu 제 Belém é a propena que eu me desisterei Eu souben, eu souben É por isso não é uma cruz Não é um céu mais importante Vai caminhando agora, Jornal da Paz É melhor É que você é melhor É o Deus que vem Eu profetizo o milagre da tua casa, o milagre da tua vida Eu profetizo o milagre da tua vida aqui hoje Eu quero te aplaudir de um Deus que vem milagre na minha vida Aleluia Não pare agora não Por favor, não pare agora Vamos caminhar junto Vai dar certo, meu irmão Vai dar certo, meu irmão Não desiste agora não, Deus Não é uma cabeça Vai passar É minha, eu não penso a nossa Amém 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 Vai passar, vai passar, vai passar 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 Não entrava vento, não entrava água, não entrava nada Era Moisés e Deus ali dentro Eu fiquei vendo essa história, pode sofrer Eu falei, vamos escrever isso e profetizar do povo Ninguém toca no teu cestinho 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 No meu cestinho não entrava a água No meu cestinho não corria a frente No meu cestinho era Deus e eu A todo momento No meu cestinho logo me dizia Estou consigo e não me deixo só Não fui humilhado, mas fui sustentado O faraó, Deus vai te honrar, vai te abraçar Deus na tua vida tem planos passados Fica no cestinho e atras tranquilas Siga teu chamado Se você tem chamado a água passa logo O vento sobra forte, não dá sentido Se você tem promessa que não é quem toca No meu cestinho No meu cestinho não entrava a água No meu cestinho não corria a frente No meu cestinho era Deus e eu A todo momento No meu cestinho logo me dizia Estou contigo e não me deixo só Não me deixo só Porque isso não foi humilhado Mas foi sustentado Eu vou te amar E eu vou te amar Vem aqui, a divina está falando, meu Deus do céu Vocês estão preparados para o que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa? Deus quer fazer na tua casa Uma recompensa A gente vai te dar uma recompensa A gente vai te dar uma recompensa Você está preparado para o que Deus quer, chega, tudo isso Tirar de tempo que não presta Tirar de tempo que não presta Tirar essas mazelas, essas leves Tua que banheja aqui, o rapazeta Ele vai entrar na tua casa E eu sei Uma casa imperfeita E eu sei É Curtir Na qual a baratinha doce Cê Peloohner Noástico Uma casa perfigada Gapes Analate E Estranho Espírito Santo Eu sei que minha casa é muito louca Estrutura É bom para você Amarela Mas pode ser Meu junto Amplí too Am遠 Ele consente de peito para você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma Espírito Santo, começa essa obra Desce o meu progredor, Jesus está aqui Não, não, ninguém ouviu, Jesus está aqui Não, não, ninguém ouviu, Jesus está aqui Amorada 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 Amém. 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 O seu cuidado para Deus. Amém. Eu quero através dessa canção que eu quero cantar aqui agora, perguntar onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus com o seu Salvador. Ou até mesmo você que quer voltar para Jesus hoje. Deus marcou esse encontro para te visitar de uma maneira diferente. Usando a Bíblia no começo deste culto, usando o pastor Joel, usando a todos que nos antecederam, Deus. Desde quando o grupo de louvor começou a cantar, Deus já está falando com você. Deus já está mexendo na tua estrutura e tocando na sua alma. Amém. E hoje, Deus te chama, hoje é a oportunidade que você tem de renovar essa aliança que há muito tempo se foi perdida. Amém. Jesus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Amém. Quem sabe você parou desse caminho. Mas Jesus está no caminho E ele vai passar Está passando aqui Para fazer milagre na tua casa Milagre na tua vida Milagre na tua história Não deixe esse momento passar O mestre está passando Para fazer milagre na tua vida Milagre na tua vida Eu um dia estive mal Eu já passei pela ponte Entre a vida e a morte Aonde eu descobri Que só Jesus não tinha que tirar E não E essa noite aqui não é diferente Jesus quer te arrancar Das caras da morte Eu desci Perdi a visão Na estrada da vida Eu vim aqui dizer Que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tudo será da vida Eu vim aqui dizer Para você Que bendito serás na cidade Bendito serás no campo Eu vim aqui dizer Para você Que aonde você Desabanda nos seus pés Jesus chega a viver Ele muda a história Eu vim aqui dizer Para você Que vai dar tudo certo Porque o ano ainda não acabou Não, mas você não vai receber Eu não vou embora Eu vim dizer Para você Que vai dar certo A história vai mudar Deus vai entrar na tua casa É Deus De milagre Aleluia E o Senhor é Eu nunca disse Acordei 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.